O adolescente Daniel Alcântara Dias, de 16 anos, morreu na noite da última quinta-feira após sofrer um acidente enquanto dirigia uma caminhonete em São José da Barra. De acordo com a Polícia Militar, o jovem seguia pelo centro da cidade, quando teria perdido o controle do veículo e batido contra um pilar de uma estrutura que compõe o portal de entrada da cidade. A batida foi tão forte que o veículo ficou entrelaçado na viga de sustentação do portal. O adolescente ficou preso às ferragens, sendo retirado pelo corpo de bombeiros. Ele foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.